Quando um fumante acende o seu cigarro, consome mais de 5 mil substâncias tóxicas. Entre as mais conhecidas estão a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono, um vício que custa caro à saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo está relacionado a 50 doenças e é a principal causa de morte evitável no mundo. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 10% dos fumantes chegam a reduzir a sua expectativa de vida em 20 anos. Mas deixar o vício de lado não é tarefa fácil. Para o Rafael Garcia, foi preciso determinação e apoio da família para que o processo desse certo. Em janeiro deste ano, após 20 anos como fumante, ele decidiu deixar o cigarro de vez. Com o tempo nós vamos percebendo que o cigarro, ele realmente é uma droga. E as consequências do cigarro, ela vai acontecendo gradativamente. Chegou um momento que eu já estava muito mais ofegante, com pouca disposição para atividades físicas. E daí então fiquei sabendo do programa, do programa no Posto de Saúde, que me ajudou a parar de fumar. Ele também precisou de ajuda profissional e foi na Unidade de Saúde Central de Pato Branco que conheceu o programa estadual de tabagismo. Com o acompanhamento fornecido por meio do Sistema Único de Saúde, está há oito meses sem fumar. Quem quer parar de fumar tem que ter os seus motivos e tem que estar determinado a isso. Mas o programa me deu todo o suporte necessário, tanto psicológicos, encontros, as discussões, a leitura do material e também o medicamento. Os adesivos de nicotina fornecidos pelo programa do Posto de Saúde me ajudaram muito. Janine Pessotto é a coordenadora dos programas especiais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco e o do tabagismo é um deles. Explica que o primeiro passo precisa ser dado pelo fumante, mas que todo o apoio e ajuda necessária são fornecidos gratuitamente. O programa existe há anos, então o Pato Branco, o município em si, tem esse programa bem estruturado. Então hoje a gente atende na unidade central e em todas as outras unidades de saúde. Então o paciente que tem interesse, ele pode estar procurando a sua unidade de saúde, colocando seu nome lá, dizendo que sim, tem interesse. Agora no momento da pandemia a gente teve uma diminuição dos atendimentos, mas não parou. A gente fazia eles em formatos de grupos, esses grupos semanais, uma vez por semana, por quatro semanas e depois sessões de manutenção. Agora durante o período da pandemia a gente acabou fazendo encontros individuais para acabar atendendo eles, não interromper esses atendimentos e conseguir fazer o tratamento adequado. Para conseguir ajuda, basta procurar a unidade de saúde mais próxima.